Ela é da roça, ela é vaqueira É debochada, essa menina é furroseira Ela é da roça, ela é vaqueira É debochada, essa menina é furroseira Na cidade no meio do gado, foi criada lá também Não tem medo de nada, o pai é doido, ela também Na cidade no meio do gado, foi criada lá também Não tem medo de nada, o pai é doido, ela também Mulher de gado, ela é vaqueira Quando ela monta no cavalo, chega, leva a tapoeira Mulher de gado, ela é vaqueira Quando ela monta no cavalo, chega, leva a tapoeira Ela derruba a mão no chão Quando ela monta no cavalo, cê só vê o poeirão Ela derruba a mão no chão Quando ela monta no cavalo, chega, leva a tapoeira Chama papai, esse é o vaqueirinho da pisadinha Ela é da roça, ela é vaqueira É debochada, essa menina é furroseira Ela é da roça, ela é vaqueira É debochada, essa menina é furroseira Na cidade no meio do gado, foi criada lá também Não tem medo de nada, o pai é doido, ela também Na cidade no meio do gado, foi criada lá também Não tem medo de nada, o pai é doido, ela também Mulher de gado, ela é vaqueira Quando ela monta no cavalo, chega, leva a tapoeira Mulher de gado, ela é vaqueira Quando ela monta no cavalo, chega, leva a tapoeira Ela derruba a mão no chão Quando ela monta no cavalo, cê só vê o poeirão Ela derruba a mão no chão Quando ela monta no cavalo, cê só vê o poeirão Respeita firma, menino Chama papá A vaquejada começou, os paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Tudo é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, se prepara, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, os paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Tudo é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou? Ô novinha, se prepara, sai logo desse empresário Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vem quicando, rebolando no galope do papai Música 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 Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Vem mais na madrugada, vem me procurar Música Eu era só um lance, uma distração Fui que meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta na cama amarrotada Nas roupas e na sala Do cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Música 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 Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Vem mais na madrugada, vem me procurar Música Eu era só um lance, uma distração Vem que meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Música Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas e na sala O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Chama 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 Sabe aquela pessoa tão especial Que quando tu vê ela não quer mais dar tchau E sabe aquele amor incondicional Essa pessoa é você, você é a pessoa que eu não quero esquecer Promete uma coisa pra mim, de nós dois nunca desistir Chega o final de semana, eu vou direto pra cama Fico pensando em você Chega o final de semana, eu vou direto pra cama Fico pensando em você Sabe aquela pessoa tão especial Que quando tu vê ela não quer mais dar tchau Sabe aquele amor incondicional Essa pessoa é você, você é a pessoa que eu não quero esquecer Promete uma coisa pra mim, de nós dois nunca desistir Chega o final de semana, eu vou direto pra cama Fico pensando em você Chega o final de semana, eu vou direto pra cama Fico pensando em você Respeita vivo, meu Respeita vivo.